Vamos conhecer junto um pouquinho das excelências gastronômicas da Calabria. Olá, gente! Sou Ana Patrícia, do blog Viajano para a Itália. E hoje eu estou participando de uma feira de gastronomia, de produtos típicos aqui na Calabria. E eu quero mostrar para vocês o quanto que essa Calabria é variada. Quanta coisa gostosa, quanto vinho, quanto óleo, enfim, quantos produtos típicos temos na Calabria. Vem comigo, vamos degustar juntas. Estou me passando informações de como a feira vai funcionar. Eu estou pagando 5 euros para degustar 5 tipos diferentes de vinho. É ótimo, verdade? Hoje, na verdade, eu vim para mostrar para vocês a feira do chocolate em Consença. Porém, demos sorte que tem um segundo evento super importante e que provavelmente todos os anos vai ter aqui no Consença. Então, gente, vem para a Calabria, tem muitas coisas para descobrir. Vamos passear juntos! Vou deixar no final desse vídeo o link para vocês verem o vídeo da Feira do Chocolate que aconteceu no mesmo dia dessa feira e foi ótima. Nessa feira, temos vários produtores de produtos locais típicos, como por exemplo, salames, queijos, vinhos, panetones, cafés. Doces típicos, realmente é um evento muito interessante e eventos como esses acontecem por toda a Itália. Como percebem, a nível gastronômico, a Calabria é muito diversificada. Eu aconselho vocês a estarem visitando o meu blog, viajando para a Calabria, para conhecerem tours que envolvem a gastronomia local. Porém, eu também aconselho vocês a estarem fazendo esse tipo de visita de preferência, obviamente, comigo. Porque seria muito divertido e vocês aproveitariam muito mais as maravilhas dessa região. Verdade? Gostariam de conhecer a Calabria comigo? Me deixe um comentário. Nesse momento, eu estou fazendo a degustação de vinho típico local com pão e marmelada. Gente, isso daqui, ó, carne de porco e muita pimenta. Vamos ver agora se eu vou dar conta do recado. E vocês vão perceber que tem muitos tipos de conservas. Isso porque, além dos queijos, vinhos e, obviamente, o óleo de oliva, Ah, por curiosidade, a Calabria junto com a Pula, elas são os maiores produtores de óleo de oliva na Itália. Bem, eu estava dizendo, as conservas ocupam um lugar de destaque na cozinha calabrese desde sempre. Na verdade, na Calabria, tudo pode ser usada para se fazer conserva. Desde tomate aos cogumelos, que são abundantes nas montanhas, sem contar as abobrinhas, alcachofras, compostos de citrinos doces, de berinjelas picantes. Além de, obviamente, conservas da famosa cebola de tropeia, que eu aconselho vocês absolutamente a experimentarem. É maravilhosa. Lembrando que tropeia, em 2021, ganhou o prêmio de aldeia mais linda da Itália. Então, não deixem de virem conhecer tropeia. Como eu estava dizendo, tudo tem muito, 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 muito pimenta. Porque a pimenta é um ingrediente clássico e abundante nessa região. Falando sobre isso, em setembro, temos a festa do Peporantino, na cidade de Diamante, na Calabria. É um evento que vale muito a pena participarem. Procurem esses tipos de eventos por onde vocês forem viajar, ok? Eu fiz um vídeo onde explico como procurar esses tipos de eventos para vocês conhecerem de acordo com o roteiro de vocês. Para tua curiosidade, o vegetal mais utilizado na culinária calabresa é a berinjela. Ela é cozida de todas as formas possíveis e imagináveis. Por exemplo, eu, particularmente, adoro a parmigiana. Vocês gostam de parmigiana? Encontramos também esses tipos de confeites que se usa principalmente em casamentos batizados, além de quando nascem as crianças aqui na nossa Itália. Para você que gosta de vinho, tem um ótimo post no nosso blog sobre as estradas dos vinhos, além das melhores vinícolas para fazer degustação aqui na Calabria. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, combinado? Bem, meus queridos, resumindo esse vídeo, a Calabria, assim como toda a Itália, ela é especialista na gastronomia. Eu tenho muitos postes dando conselho dos melhores lugares para vocês degustarem os produtos típicos na Itália, assim como na Calabria. Vou deixar o link do meu blog Viajando para a Itália, assim como do meu blog Viajando para a Calabria. Lembrem de planejarem um roteiro que envolva esse tipo de turismo, porque ele vai fazer a total diferença. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno passeio comigo. Deixe o teu comentário, porque eu vou adorar saber o que você pensa sobre a minha amada Itália. E vocês, gostariam de estar conhecendo um pouco mais da Itália autêntica? Então, venham para a Calabria! 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 Calabria!